Pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai assistir esse nosso vídeo, mas estamos aqui na sede da GG Stone, em São José da Batalha, mostrando para vocês o andamento aqui do projeto que a gente tem, o GG Paraíba, e mostrar o avanço aí, olha como é que o barracão ficou bacana. Agora a gente vai levantar o segundo andar, e graças a Deus o compressor já está lá no local, compramos já o gerador de 23 cavalos para tocar aquele compressor, enquanto isso vai dando tempo da Energiza ligar a nossa rede de luz aqui, com o transformador de 45 kVA trifásico, foi pedido o prazo de 12 meses para estar com essa luz nova instalada no local, já passaram dois meses, então nós faltamos aí só 10 meses para estar concluindo aqui a parte elétrica, aqui no estado da Paraíba. E eu quero mostrar para vocês o nosso barracão, que muita gente tem acompanhado, mês passado a gente foi embora, essa calçada estava ficando pronta, agora a gente vai botar a cerâmica nela, colocamos grade exterior, as portas, tudo com grade janela, aí ó, grade janela, tudo direitinho, instalação elétrica já está toda pronta, aí ó, tudo prontinho, prontinho, a parede deu umas manchas aqui, é porque o lado de fora não estava rebocado, choveu muito aqui na Paraíba, e antes de eu entrar, quero mostrar para vocês também, cerâmica já colocada, a porta com grade, e janela também, aí ó, desjuntores, as caixas de luz, aí ó, né, as portas aqui do garimpo, bacana, aí dentro tem várias maquinárias já guardadas aí dentro, está aí a luz, teto todo já passado gesso, e nós trouxemos dessa vez também as placas, né, que a gente já vai instalar aqui dentro da lavra, né, atenção, máquinas pesadas trabalhando, somente pessoas autorizadas, né, aqui ainda está com esse cimento, que está completando ali, aqui está o motor de 15, que é do compressor, e eu comprei hoje um motor de 20 cavalos também, para ser instalado ali no nosso compressor, aí vem aqui mais um cômodo, né, que é onde será o refeitório, da mineração, mais uma porta instalada, aqui mais placas que vão ser instaladas dentro da lavra, somente pessoas autorizadas, emergência corpo de bombeiro 193, né, o vaso sanitário para ser instalado ali no banheiro, vocês estão vendo, tinta aí, não pode faltar uma grelha para um churrasquinho aí, dia de sábado, domingo aí, para a galera comer um bocadinho, e aqui mais, mais placas, ó, área com risco de desmoronamento, uso obrigatório de EPIs, área de mineração, né, cerâmica aqui, que ainda vai ser colocada lá dentro, aqui a cozinha, instalação elétrica pronta também na cozinha, a janela da cozinha, a porta, mais placa, emergência, área de mineração, uso obrigatório de EPI, aqui ficou faltando trazer, foi esquecimento da turma lá na hora que foi mandar fazer, né, é aquela de velocidade máxima, 30 km por hora aqui dentro da área da lavra, e restrições com relação às saídas, saídas de emergência, e aqui venta muito a plaquinha, caiu ali, é, então pessoal, é isso aí, tudo aqui sendo encaminhado direitinho, é o projeto GG Paraíba, ainda tem vaga no projeto, ali ficou sem pintar, porque a gente vai por cerâmica, tá, a instalação elétrica aí toda pronta, tá, aqui foi batida a laje ontem do banheiro, mostrar para vocês aí, aqui vão ser dois banheiros, tá, ó, esse banheiro vai ter uma divisão ali, ali vai ter uma parede, vai ficar um banheiro aqui nesse pedaço, tá, aí ó, laje batida, beleza, muito bom, laje batida, e vai ter um banheiro com a porta para fora, ou seja, é questão de higiene, né, a cozinheira está aqui fazendo a comida para todo mundo, tal, então fica esse banheiro aqui de dentro, restrito, a cozinheira, e alguma pessoa que estiver aqui dentro com a gente da mineração, né, ali do lado de fora ficou um banheiro, para que às vezes as pessoas vêm de fora, está ali fora conversando, quer usar o banheiro, usa o banheiro do lado de fora ali, vai ter tudo, chuveiro, vaso sanitário, pia, né, lavatório, enfim, tudo organizado, tá, essa laje foi batida ontem, e agora o nosso próximo passo é iniciar a construção da parte de cima, que vai ser três quartos, um escritório, e dois banheiros na parte de cima, tá bom, gente, então isso aí, isso aqui é o nosso início, foi o que foi feito aí durante esse mês, esse grupo aqui é para funcionar com 25 parceiros aqui da mineração, e ainda tem vaga, quem tiver interessado, é R$ 1.500,00 mensal, 2% de comissão naquilo que a gente veio a produzir, contrato de um ano, contrato de um ano, podendo ser revalidado todos os anos, ok? Então, esse é o primeiro vídeo da semana aí que a gente está fazendo, nós chegamos ontem à noite aqui, na Paraíba, e quero agradecer a confiança de todos que já estão no projeto, e de todos que ainda vão participar conosco, quando a gente fizer a parte de cima, não vai ter essas manchas de umidade, é porque está chovendo bastante aqui no estado da Paraíba, então deu umidade aí no gesso, mas, está tudo muito bem feito aqui, valeu? Tchau.